A polícia está à procura dos bandidos que invadiram na madrugada desta quarta-feira esta loja de eletrodomésticos no bairro Vila Norma, na cidade de Salto. Segundo a Guarda Civil Municipal, seis indivíduos usaram esse carro para arrombar a porta e furtar produtos do estabelecimento. Com o impacto da batida, a porta ficou retorcida, liberando a entrada dos criminosos. Depois da ação, essas imagens mostram várias mercadorias espalhadas no chão. Os guardas disseram que na fuga os criminosos teriam levado celulares e televisores. Já o carro utilizado por eles foi abandonado no local. Em contato com a empresa, fomos informados que ninguém irá falar sobre o assunto. A quantidade de produtos furtados também não foi divulgada. Mesmo depois dos estragos da madrugada, a loja funcionou normalmente durante o dia.